Oi lindonas, tudo certo? Espero que sim. Então hoje estou com um vídeo que é muito especial para minha amiga Jana. Jana está fazendo aniversário de canal e eu desejo tudo de bom, tudo de sucesso, tudo sucesso do mundo do YouTube para você. E para quem não conhece a Jana, eu vou deixar o link da Jana aqui embaixo. É só você clicar ali embaixo e conhecer a Jana, se inscrever no canal dela, porque ela é linda, uma loirona lindona. E o que eu resolvi fazer em homenagem a ela? Eu resolvi fazer os meus batons mate líquido. Então eu vou mostrar tudinho para vocês, tá? Então vamos lá. Os primeiros que eu vou começar é o da Lime Crime, tá? Eu vou pegar aqui, então eu vou mostrar para vocês os meus favoritos, que são os batons líquido mate. Eu vou começar mostrando para vocês esse daqui, que é o Pink Velvet. Eu vou colocar todos aqui para vocês verem. Esse daqui, ele é simplesmente maravilhoso. Deixa eu ver se está focando. Tá. Esse é lindo, maravilhoso. O próximo que eu vou mostrar é o Sudberry. Sudberry, tem gente que fala. É um vermelho, assim, muito lindo. Vou mostrar aqui. Tá. E eles são, assim, a durabilidade são ótimas. Eles são incríveis, esses batons da Lime Crime. O próximo que eu vou mostrar é o Salem. Ele é um marrom, assim, muito incrível. Tá vendo? Ele tem, ó. Assim. Ele é assim. A cor dele é uma cor, assim, muito incrível. O próximo, também da Lime Crime, é esse daqui. Ele chama Wicked. Wicked. Eu vou... Eu posso deixar escrito aqui. Ele tem uma corzinha, assim, muito linda. Ele é puxado por o vermelho, sabe? Ó. Por aqui do lado. Eu tô olhando aqui pra ver se vai focar pra mim não falar bobeira. Porque eu tô sem... Iluminação, sem cantinho, então tá meio complicado. Agora, também da Lime Crime, porque eu amo, né? É o Red Velvet, o famoso Red Velvet, que todo mundo ama. Né? Quem tem, quem não tem, quer ter. Ele é um batom, assim, muito divo, minha gente. Muito divo. Ó lá. É um vermelhão, assim, maravilhoso. Os da Lime Crime são esses. Aí eu tenho um da Mua, porque ele é um roxo, assim, muito lindo. Ele, ó. A marca é Mua, tá? O nome dele é Cold. Eu vou passar aqui. Ele é super mate também. Dura horrores na boca. Ele é excelente. Boa. É... Da Mua, eu também tenho mais aqui. Esse daqui é o Criminal. Ele é um rosa muito lindo. Ó. Ele parece até um pouquinho com o da Lime Crime, mas... Crime. Só que ele é tipo mais puxado pro rosa chiclete, tá vendo? Ó. Ó. Mas assim, nossa, meu braço vai descendo, né? Também da Mua, ó. Essa é a embalagem, assim, né? Esse daqui é o Funk. Funk. Não sei. Não sei como fala, não, né, gente. Por aqui do lado. Ó. Esse. Coisa linda, né, gente? Ai, eles são tão lindos. Agora eu tenho um da NYX. Eu não acho que esses da NYX tenham durabilidade maior do que os da Lime Crime ou os outros que eu vou mostrar. Mas ele também entra nessa linha de batom mate líquido. Então, por isso que eu peguei. Mas ele não tem a durabilidade muito boa. Tá? E nem a pigmentação. Então, é esse daqui. Esse daqui, o nome dele é o Adisababa. Esse é o nome dele. Certo? E ele é muito fofinho. E aí eu tenho um da Maybelline, de 24 horas, né? Que fala, ele, meu, dura muito. De um lado, ele é o batom líquido, né? E desse lado, pra ele... Quando você passa ele, ele fica, tipo, colando, sabe? Mas aí, você passa esse lado transparente, ele já vai dar uma hidratada em cima do batom. E ajuda na durabilidade também. Só que eu não uso esse lado. Eu uso só o lado que eu vou mostrar pra vocês. Aqui. Ele é um rosa muito lindo. E o nome dele... É... Gente, é que o nome dele já apagou. Mas eu vou deixar escrito pra vocês. Eu vou por aqui. Ele é muito lindo. Ele dura muito, viu, minha gente? Muito mesmo. Assim, ó. Ele é lindo. Eu vou pôr mais pra cima, porque tá ruim pra vocês verem, né? Próximo que eu vou mostrar... São dois queridinhos... É... Que eu pretendo ter mais, só que... Esses dois foram, assim, os que me chamou a atenção, né? Que são os batons da Kate Von D. Que eles são líquido mate também. O meu primeiro aquisição foi na cor Jeffrey. Tá? Ele é um rosinha, assim, muito lindo. Ó. E os batons da Kate Von D, eles são, assim, excelentes. Tá? De pigmentação, de durabilidade. Ele é muito, muito, muito bom. Pode me... Posso te dizer que na minha boca fica melhor o da Kate Von D do que o da Lime Crime. Dura mais. Esse daqui é o Louvre. Tá? Ele é um roxo, coisa mais rica. Eu vou pôr aqui. Ele é muito incrível. Esse batom. Ele fica muito lindo na boca. Eu tenho resenha da maioria deles no meu Face. Quem ainda me acompanha no Face, me acompanha, que é a Aline Boni, tá? E no Instagram também, que é arrobalineb2011. E agora... Eu tenho um só. Mas eu gosto e não gosto dele. Que são os batons líquidos da Dylos, tá? Da Dylos Pro. Eles são assim. Esse daqui é a Sisoni, o nome dele. Só que se você passar muito dele, tipo, carregar na mão, ele não vai secar. Então, você tem que passar uma camada e já passar pro lado superior ou inferior, vice-versa, qual você passou. Porque se você carrega, ele não seca na boca. Então, é um caso de amor e ódio que eu tenho com ele. Vou passar aqui. Mas quando você acerta passar, ó... Ele fica muito bonito e dura bastante também. Tá? E agora, eu vou falar sobre as minhas paixões... Porque... Peraí. Deixa eu já tirar esse batom daqui, porque senão vai cair. E eu tô sem mesa aqui do lado, eu tô com um pouquinho no chão. Eu vou falar sobre as minhas paixões do momento, que são os batons mate da Impala. Tá? De um lado, é batom. E do outro, o líquido. Também batom, né? Lógico. Eu vou mostrar um aqui pra vocês. Vamos ver. Como que dá. Então, ó... Esse lado é o batom com hidratante labial. Eu não uso esse lado, tá? Então, eu só uso esses daqui. Então, vamos começar. Gente, esses batons são baratos. E da de mil a zero. Dailos. Alguns da Lime Crime. Esse dura muito, gente. Esse da Lime Crime não tem. E da Kate Bondi. Os tomos mais neutros. Acho que da Kate Bondi até saiu um agora. Mas os da Impala são batons pra você ficar durante a semana. Você que não é muito chegado, é um batom muito forte. Tá? E eles são excelentes. Esse daqui é na cor pêssego. Tá? Ele é incrível. Eu vou passar aqui pra vocês verem os da Impala. Tá? Ó. Ele é lindo, gente. E dura muito, 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 muito. Esse daqui é o pêssego. Esse daqui é o rosa queimado. Ele é incrível de lindo. Vou pôr aqui do lado. Pra vocês verem a cor. Esse realmente só sai com o demaquilante. Viu, minha gente? Viu? Ele é muito lindo. Eu sou completamente apaixonada por eles. O próximo é que eu tenho dois pêssegos e dois rosa queimado ali, tá? A louca. Esse daqui é da Impala. É a Impala mesmo que me mandou, tá, gente? Então, esses daqui eu não comprei. Esse daqui é o marrom. Ele é muito incrível. Ó. Lindo e maravilhoso, né, gente? E não deixa a desejar nas marcas internacionais, tá? Então, é isso. Esses foram os meus batons líquido mate. Desculpa aí mexer na franja, porque tá me irritando. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um joinha aqui no vídeo. Se inscreva no meu canal. Conheça o canal da Jana. Espero que a Jana tenha gostado dos meus batons. E é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.